Meninas, achei outra loja muito top pra vocês, direto do fabricante, ó. Blusas, blusas diversas, com melhores preços do braço, ó. Já vai vendo aí, dá uma olhadinha. Todos os modelos são em variações de cores. Olha essa aqui, que coisa mais linda. Olha aqui, cada modelo lindo. Tecido, qual que é o tecido dessa, amiga? É o Duna. Duna, Maria Duna, né? Maria São Duna. Duna lisa e Duna estampado. Mas olha, esse modelo 15 reais. Tamanho? GG, tamanho único. Veste até uns 52? Tamanho GG, que veste até uns 52, tá, gente? São peças bem amplas, bem grandes, tá? Ó, confere aí. Cada modelo lindo. Olha esse Yamaha, que lindo, ó. E tem cores disponíveis, tá, ó. Cores. É só blusinha, né, amiga? Que fabrica, né? Ó, só blusinha a partir de 10 reais, gente. Tem de 15, de 16. Olha essa, que linda. Ó, vestindo até um tamanho 52. Alcinha, ó, 15 reais. Olha essa outra, que linda. Ciganinha. Mais modelos, ó. Essa é 20, que é meia manga, né? Ai, que fresquinho aqui. Olha essa outra, que 20 reais. Olha essa de 10 reais, porém só tem essa cor, né? Só essas cores. A de 20. E a de 10? A de 10 só no verde. Só no verde, né? Vai chegar a reposição, amiga? Sempre chega. Sempre chega, né? Ó, dá uma olhadinha em mais cores. Tá? Ó, lembrando que eles enviam a partir de 20 pecinhas. Se você quiser vir comprar na loja pra conhecer, o contato vai ter pra vocês na descrição do vídeo. E o ingresso também. A partir de duas pecinhas aqui, direto na loja. Ela falou que faz duas peças, né amiga? Duas pecinhas de usar atacado. Ó, mais modelinho, gente. Só blusa, gente. Ó, manguinha. O que você imaginar tem nessa loja? Esse modelo aqui eu amo, ó. De 15 reais. Ó, um modelo mais lindo que o outro. Ó, tô passando aí na sua telinha. Mais modelinhos aqui, ó. Ó. Ó, gente. Lembrando que a gente tá aqui. Vou passar o endereço dela. Oriente 108. É uma entrada particular do lado do Shopping Albras. Mas eu vou deixar o contato pra vocês certinho. O Insta, tudo certinho. É só correr, ó. E fazer seu pedido. Envie a partir de 20 pecinhas variadas pra qualquer lugar do Brasil.